Seja bem-vindo, evocados! E aí galera, beleza? Vicentinho aqui pra mais um vídeo de Warframe. Hoje eu vou mostrar a vocês uma build que eu estou usando na mesa Prime. Nessa build eu estou usando pra farmar alguns acólitos e pra facilitar um pouco mais minha jogatina. Então eu decidi compartilhar com vocês, até porque algumas pessoas do clã estavam me perguntando como é a build, como joga com a build. Então eu decidi gravar esse vídeo pra explicar um pouco como é que funciona e vou mostrar realmente tudo que tem na build. E claro, vou mostrar também esse fashion frame que algumas pessoas estavam me perguntando desse fashion frame. Beleza? Mas antes disso, já deixa aquele like e compartilha com pelo menos um amigo, de preferência um iniciante, porque tem muita coisa no canal que esse iniciante pode aprender, como por exemplo o Nubia Pro vai ajudar muito esse iniciante que ainda não consegue entender sobre Warframe. Tem também alguns links na descrição com as HQs do Warframe oficial, com o curso Viver de Youtube do PT Jordan, que você aí, se quiser criar um canal e aprender um pouco mais sobre a plataforma, tem ensinando também. E também tem os links de Discord do clã, links também do Telegram, dos grupos de Nubia Pro. Estão todos na descrição, vai lá e aproveita, mano. A primeira coisa que vamos fazer é dar uma olhada nessa aparência, né? A aparência da mesa Prime. Ela não tá tão perfeita assim, mas eu tô gostando bastante dessa aparência aqui. Então, vamos demonstrar a aparência. O capacete que eu estou usando é o capacete padrão. A mesa skin Presidio. É Presidio, é? Presidio. Eu pensei que era outro nome. Muitas pessoas gostam de usar, eu também estou usando ela. Achei da hora. A animação estou usando a Hildre, nobre. Eu achei bem legal também a animação Hildre, nobre. A Sindana que eu estou usando é a Sindana Vithil. Se você tem essa Sindana Vithil, também eu acho da hora essa Sindana aqui. E é isso aí. Essas partezinhas são bem simples. Agora vamos para as cores que eu estou usando em uma frame. A primária eu estou usando um preto. Quase preto, não cinzento aí. Da paleta clássica, saturada. A secundária também é o mesmo, a mesma cor, da clássica, saturada. Essa terceira é um azul da paleta Corpus, certo? Esse azul aqui. Retoques são um meio amarelado para um laranja, né? Da cor Greeny. Não sei dizer ao certo que cor é essa, né? Porque várias paletas. E as outras cores, Emisiva e Energia, também é a mesma cor de Retox. Beleza? Então, as cores já estão mostradas. Vamos agora nesses anexos. O peitoral, não estou usando nada. Ombreira, estou usando Targes Prime. As duas ombreiras são Targes Prime. As pernas também são Targes Prime. E a efêmera, Zanira, é Zarina, certo? Que você pega aí, é bem recente, é nova essa efêmera. Se você não tem essa Targes Prime, está em tempo de você conseguir agora com um evento que vai rolar novo, no off-frame. Está em tempo de você conseguir aí comprando. Beleza? Agora, vamos para os brasões. Eu estou usando a Sikihara de Jordas. O preceito de Jordas, que era uma raid que tinha. Então, eu uso. É só quem jogou a raid que pode ter esse item aí. Eu não me engano, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é só quem jogou a raid. O frontal, não estou usando nada, nem o outro. Então, esse é o Fashion Frame da minha mesa Prime. Eu acho bem legal essas cores. Eu gostei bastante, certo? Agora, sem mais delongas, vamos para a build, cara. Vamos para a build. A build da mesa Prime tem algumas coisinhas aí diferenciadas. Beleza? Bem, então vamos lá. O alcance ficou de 145, a duração de 155, a eficiência de 130 e a força de 155. Eu estou usando o modo Pistol Amp na aura. Estou usando o Prime de Flow, o Rolling Guard ajuda bastante esse modo. Esse modo é piso, cara. Você tem que ter esse modo. Eu estou usando o Streamline, o Rage. Se você quiser colocar o Hunter Adrenaline, também pode. Eu estou usando o Strat, o Umbral Vitality, o Umbral Intensify e o Prime Continuity. Estou usando também o Arcane Energize e o Arcane Velocity, certo? Arcane Energize e o Velocity. Agora, aqui nas habilidades, tem uma coisinha que vai modificar da nossa mesa normal. Porque essa build eu estou usando justamente pra isso. Então vamos lá. A primeira habilidade da mesa que eu uso é aquela que ela já tem, tradicional. A segunda habilidade eu troquei pela Gloom do Sevagoth. Então, já tem essa habilidade do Sevagoth. Vai ajudar muito na sobrevivência da nossa mesa. Porque quando você conjura um pulso radial que restringe o movimento dos inimigos, aí vai drenar sua energia vital pra o pulso da morte. Os aliados que estiverem no efeito do pulso receberão roubo de vida em cada ataque realizado. Então significa o quê? Que nós, cada vez que a gente começar a dar tiro nos inimigos, a gente sempre vai ter vida. Sempre vai ter vida a troco de energia. É por isso que eu estou usando umbral Vitality, Rage, Streamline pra economizar energia. E estou usando ainda por cima pra garantir esse Energize. Então é assim que funciona essa build. A skill 3 é a skill normal. E a skill 4 é a que mata todo mundo, né? Porque o Arcano Velocity, ele vai combar aí pra skill 4 Peacemaker. Beleza? Essa é a build. Agora, como vamos utilizar essa build? Essa build dela é simples. Pra você chegar na missão, por exemplo, eu gosto de jogar nesse mapa de curva. Geralmente eu chego na missão e daí então eu já ativo a habilidade Gloom. Quando eu ativo a habilidade Gloom, aí eu ativo às vezes a habilidade 1, a habilidade 3. E sempre a habilidade 4, matando os inimigos. Tem que ser bem rápido quando você for trocar, por exemplo, pra um local, pra outro. Porque não pode deixar de matar inimigo, senão você pode morrer. Porque você sempre vai estar exposto aos inimigos. Entendeu? Quando você, se por acaso, você precisar de energia. Então você vai fazer o que? Você vai pular. Você vai cancelar a skill 4. Você vai pular. Vai rolar no ar, como eu faço. E daí então você vai pegar alguns Globos de Energia. Você tendo o Energize, o que vai acontecer? Vai trocar a energia e sua energia vai estar bem carregada. Tá certo? A maioria das vezes não precisa fazer isso. Por quê? Porque você tem um Rage. E o Rage vai fazer com que você sempre tenha energia. Porque afinal você está matando os inimigos de um lado. E do outro lado você está levando um tiro. Muito tiro, cara. Então, esses tiros vão fazer com que você tenha energia sem parar. Aí pra garantir, caso aconteça de não ter energia, você vai usar o Energize nesse quesito de rolar. E nessa parte também de você pular e rolar, que vai servir o Holy Guard. Vai ser na parte que você vai precisar de pegar algumas coisas que caem no chão. Por exemplo, mods, energia, suporte de vida pra não acabar a sobrevivência. Geralmente também, com essa build, o que é que eu faço? Eu vou pra cima dos arcoólicos. Geralmente eles vêm, ficam lentos. E eu começo a atirar com o 4 da mesa. Eles morrem muito rápido. Mas caso aconteça dele vir muito perto pra você, o que é que você faz? Você cancela a skill 4. Você pula, rola. Já usa, por exemplo, um Anuco ou ativa a habilidade de novo. E mete bala. Então é assim que eu uso essa build da mesa. Essa build realmente é forte e dá pra brincar bastante. Por isso que eu estou trazendo ela aqui. É uma build diferenciada. É uma build que você pode brincar muito em mobs de level alto. Sem ter preocupação. A única coisa que você tem que fazer é prestar atenção pra não morrer. Prestar atenção quando eu tiver faltando energia. Prestar atenção na hora que o inimigo vier pra cima. Pra você pular e rolar. Então é isso aí. Já pra acrescentar a build da mesa. Eu sempre uso a Anuco. Que eu deixo sempre a build da Anuco que eu uso na descrição. Tem também a build da Cronin. Vou mostrar a build da Cronin aqui. Mais uma vez. Coloque pause. Essa é a build da Cronin que eu utilizo. E também tem a build que eu já estava esquecendo. A build da Regulator Prime. Que ela também é um dos segredinhos. Sem a build da Regulator você não tem como matar tudo isso com a mesa Prime. Então vamos lá mostrar a build da Regulator. A build da Regulator é simples. Colesivo, perfurante, cortante e corrosivo. Certo? Estou usando o Prime de Taj Crack. Prime Pistol Gambit. Ornett Strike. Pistol Pestilence. Jolt. Lethal Torrent. Galvenize Shot. Eu acho que eu falei o nome certo. Aprendi daquele outro vídeo. Galvenize Shot. Galvenize Diffusion. Certo? Então são esses os mods. E essa Regulator mata muito. Você não tem noção. Ela mata virada no cão. É forte. É forte. E com os arcanos aumenta a agilidade. Muito boa. Então essa é a build da Regulator. Já no Teno eu uso a Naramon. Sempre gosto de usar a Naramon. Por que usar a Naramon? Porque daí se acontecer alguma coisa. A gente mete porrada com a Mili. Não tem problema nenhum. Por isso que eu sempre uso a Nucor. E aqui o nosso companheiro. Eu sempre uso a Shana. Respeito minha Shana, tá? Que é o Cavat. Eu sempre uso o Cavat. E a build. Aí fica ao seu critério, né? A build que eu uso aqui. Ela sempre deixa aí padrão. Se você quiser copiar. Só colocar um pause no vídeo aí. Mas muitas pessoas gostam de usar a build diferente dessa minha aí. Tá certo? Sempre deixa essa padrão. Então é isso aí, cara. A build da Mesa Prime. Pra você fazer esses absurdos aí que você está vendo no vídeo. É essa. A build fica muito forte. A Mesa Prime é muito forte. Existem outras builds que eu vou trazer no futuro, claro. Porque senão um vídeo inteiro fica muito grande. Com muita explicação. Mas essa build é simples de usar. Você vai usar o quê? Você vai usar o Gloom. E depois mete bala com o 4 da Mesa, cara. Você vai matar muito. Dificilmente você vai morrer. Difícil, cara. Você morrer. Você vai morrer só se der um vacilo muito grande. Certo? Então preste bastante atenção que você, se você prestar muita atenção dentro da partida, você não morre de maneira alguma. Tá certo? Eu espero de verdade ter ajudado alguém com essa build da Mesa. Muitas pessoas estavam querendo saber como utiliza. A Mesa realmente é muito forte. Então, se você está pensando em fazer a Mesa, faça. Use essa build se você puder. Se você não tiver os mesmos mods, tente usar parecido. A build, o jogo é seu. Você usa da forma que você quiser. Esse vídeo é apenas uma ideia. Para você dar aquela modificada e usar coisas novas dentro do jogo. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer um comentário. Caso você tenha dúvidas. Tem também uma votação que está na comunidade aqui do canal. Para ter o prêmio. Quando chegar em 100k, eu vou fazer como se fosse um sorteio para você participar. E quem ganhar vai receber aquele item ali. Quando chegar nos 100k de inscrito, eu vou fazer esse sorteio. Então, fica ligado que eu vou gravar um vídeo específico explicando como você vai participar. Para participar todas as pessoas, não importa sejam de console ou de PC. Sendo inscrito no canal, ele vai clicar no link e vai poder participar tranquilo. Beleza? Não esquece, link na descrição de todos os grupos, Discord, cursos e também HQs. E o Prime Video também está na descrição. Se você quiser adquirir o Prime Video com desconto, né? Para ter 30 dias para utilizar. O link aí na descrição. Você já faz isso. Então, valeu, vocátero. Estamos juntos sempre. Muito obrigado pela audiência. A gente está subindo bastante, graças a vocês que sempre estão acompanhando o canal. Obrigado, valeu, falou, estamos juntos, vocáteros. Fui! Fui!